Cara, a gente tá numa pegada mais D-King. Não entra na rádio 62… Ah, o nome da rádio é Kim com Y. D-King. Não, D-King com dois… Os dois é Y ou é D-King? É isso, é tipo Dylan e Kim. Ah, vocês tinham tipo um casal, mano. É. Será que seria legal, mano? Seria legal se vocês casassem, mano. Acho que ia ser do caralho. Tá bom, vamos lá. D-King, né? D-King. Vambora, D-King. Não, mas é Kim com Y ou com I? Y. O Dylan. Quem é esse cara? Eu não conheço ele, não. Não vem fingir que te conhece, não, que eu te botei na cadeia porque você não tá cuidando da nossa filha direito. Eu não conheço ele, eu não conheço ele. Você não tá cuidando da nossa filha direito, ela tá virando uma psicopata. Porque a Renato tá me ligando falando que ela tá tacando fogo e gente pela rua. Estou muito chateado, viu? Eu vou chorar. Vamos pra groove. Você é da equipe, né?